Foi inaugurado a Infraestrutura do Laboratório Químico, a Emitec, Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade. O projeto foi financiado pelo Governo no valor de 1,3 milhões de euros. Tendo-se percebido a necessidade de urgente e uma nova infraestruturação, iniciou-se um percurso para o reconhecimento com o Centro de Interface, o que, debaixo de enorme dificuldade, viria a culminar com a publicação do reconhecimento. Como cito, percebeu-se à submissão do projeto de infraestrutura tecnológica em 2018. Iria a ser aprovado, no final de 2019, início de 2020, o investimento de 1,3 milhão de euros em infraestruturas e equipamentos de alta tecnologia de quinta geração, financiada pelo Centro 2020, no âmbito do Fundo Europeu e Desenvolvimento Regional, a 85%. Realizou-se todo o investimento durante a pandemia e, em finais de 2022, terminou-se a gestão física do projeto de infraestruturação. O Laboratório de Química e Física de Altíssima Tecnologia, de Altos Recursos, que pode, de facto, fazer essa transferência, essa transição e essa ligação entre o conhecimento e a investigação e a inovação nas universidades, nos institutos politécnicos e o mundo empresarial e produtivo que bem necessitamos, nomeadamente aqui em Coimbra, para potenciar e concretizando o desenvolvimento tecnológico do nosso Conselho, da nossa cidade e da nossa região, da região centro, que também bem precisa disso, para se afirmar como uma verdadeira alternativa à bipolarização do país, à excessiva bipolarização do país. Na cerimónia de inauguração, a Secretária de Estado, Isabel Ferreira, elogiou a taxa de execução de 100% do projeto, de renovação do equipamento laboratorial e das obras no edifício do Complexo Tecnológico de Coimbra. Destacar em particular aqui a utilização de FEDER, de 1 milhão e 100 mil euros, mas que corresponde a um investimento elegível de 1 milhão e 300 mil euros, mas que é de facto um excelente investimento e queria dar os parabéns pela taxa de execução magnífica, pelo tempo de execução, que foram períodos efetivamente difíceis, inesperados para todos, mas que superaram com muito sucesso e o resultado aqui é bem evidente. E há algo que também é muito importante, que é, em termos tecnológicos, e nomeadamente nestas áreas, também mais da química, é muito fácil ficarmos obsoletos em termos do que são as instalações laboratoriais e os equipamentos. E portanto, poder apostar em equipamentos de ponta que posicionem a AMTEC neste, como eu dizia há pouco, quer no panorama nacional, quer no panorama internacional, é muito importante. Inaugurado no Complexo Tecnológico de Coimbra, a AMTEC com o novo equipamento laboratorial. E aí Obrigado.